Olá pessoal, voltando com a parte do extrato canhota, modelo da traditional series e pelo que eu pesquisei corpo em baswood, braço maple, escala rosewood, 21 trastes, finos, marcações em bolinhas que lembram massa de modelar mesmo, que eles usavam para fazer nos anos 60, tem uma cara de velha essa guitarra, tarraxas estilo Kluson, vintage, ponte estilo tradicional com os carrinhos um pouco mais modernos e aqui nós temos três captadores cerâmicos, volume geral, tom do braço, tom do meio e chave de cinco posições para a escolha dos captadores. O jack de saída fica aqui nessa canoa e a fixação do braço é por parafusos, falta colocar ainda a tampinha da cavidade das molas, limpar, fotografar e só. Essa guitarra veio para a regulagem e eu sugeri a blindagem para o cliente para que ele pudesse avaliar melhor o som dos captadores antes de optar por comprar outros captadores e acabou sendo uma decisão acertada, o ruído caiu muito e ainda tinha uns erros de ligação aqui na chave, então tudo isso foi corrigido nessa primeira etapa, essa guitarra com certeza volta para alguns upgrades. Bom, vamos tentar mostrar o som da melhor maneira possível, eu não sou canhoto, mas... 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 não... mas... Estou usando o volume mais ou menos nos 5, 6 para ficar um som um pouco mais limpo. Amém. Amém. Controle de tonalidade funcionando. Abrindo todo o volume, aí sim entra o chiado do single e agora um T mais um mini chiado. Descobri o que estava faltando. Mas é muito estranho tocar assim, principalmente pela tensão das cordas. O cérebro até processa um pouco... Deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo, para não estourar a corda à toa. O cérebro até processa com algum delay o desenho das escalas, os acordes, mas a mão estranha é grande demais. Música 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 Que acho que vai ter que subir um pouquinho as cordas. Música 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 Eu só não estou me prontificando a mudar os ajustes antes do cliente chegar, porque eu estou fazendo os bends no sentido contrário. Uma coisa meio bizarra. Música A mão pressiona a corda da forma contrária. Música Música Vou esperar ele chegar, possivelmente no sábado. Aí avaliamos se precisa subir alguma coisa, mexer mais alguma coisa em tensor. Coisas rápidas serem feitas. Música 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 Mas é realmente só para dar um panorama do som. Vou aguardar então os testes finais feitos realmente pela pessoa que vai usar o instrumento. Que aí eu consigo avaliar um pouquinho melhor na utilização, né, como que ela tá se comportando. Música Música E se você gostou desse vídeo não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Música para ficar sabendo de tudo o que acontece na Ford handsetria em tempo real. Tá bom? Um abraço! Muito obrigado e se cuidem. Música Música